A gente não parou durante o final do ano, o problema que aconteceu é que nós estávamos sem o celular do plantão e sem veículo para verificar as ocorrências. Então, nós começamos 2017 já, eu sou responsável pelo atendimento das denúncias, eu que cuido da pasta de denúncias do Conselho, e agora em janeiro nós já recebemos 12 denúncias anônimas envolvendo maus tratos de crianças e adolescentes. Às vezes os denunciantes ligam no Conselho e falam, nossa, mas eu fiz uma denúncia em dezembro e não foi verificado. Nós estamos verificando ainda as denúncias do final de novembro, porque nós tivemos um problema relacionado a carro, a falta de combustível, que agora se normalizou, se estabilizou, então ainda nós estamos vendo as denúncias do final de novembro e início de dezembro. Então, quando o Conselho Tutelar recebe uma denúncia que não seja de abuso sexual e espancamento, ele tem um prazo de 10 dias para verificar essa denúncia. Só que houve esse problema de atraso na verificação das denúncias que agora a gente está fazendo. Mas a maioria das denúncias que o Conselho recebe é envolvendo maus tratos mesmo. Situação de uso de drogas, violência urbana que as crianças e adolescentes estão expostas, mas a maioria é maus tratos mesmo. Nos últimos anos, o volume de ocorrências, de solicitações ao Conselho diminuiu, aumentou? O que você pode dizer a respeito? Eu acredito que aumentou, porque na verdade é assim, Campo Morão cresceu. E quando cresce o município, a tendência é crescer a criminalidade, as situações de pobreza, miserabilidade. Então tem que ser ampliadas as políticas públicas do município. E agora que eu voltei para o Conselho em 2016, eu percebi que as políticas públicas eram as mesmas de 2011, quando eu saí do Conselho Tutelar. Então eu acredito que esse aumento é falta de amparo nas políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Então o que hoje o município necessita? De mais vaga em creche, abrir mais vagas nos centros de integração, ou seja, criar um aparato para que as nossas crianças não fiquem à mercê da criminalidade, à mercê da miserabilidade, ou seja, da vulnerabilidade social como um todo. A estrutura do Conselho de Campo Morão é suficiente para o atendimento? Não é, não é, porque Campo Morão, como eu disse, está crescendo. Esse dia a gente estava até comentando, eu e as outras conselheiras, da possibilidade da criação de um novo Conselho. Mas Campo Morão não atingiu ainda os 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes, um Conselho Tutelar. Então precisaria que atingisse 100 mil habitantes para ter um segundo Conselho Tutelar. Só que, na verdade, o nosso Conselho, mesmo com a pouca estrutura que ele tem, ele dá conta do município. Então, na verdade, se a gente fosse um Conselho bem estruturado, isso aqui seria muito melhor. Então a gente acredita que, nós acreditamos que vai melhorar as coisas, pelo menos nós temos esperança, porque não adianta ter dois Conselhos mal estruturados. Na verdade, tem que ter um Conselho muito bem estruturado. Isso envolve motorista, secretária, ainda a gente tem uma defasagem de equipe trabalhando no Conselho. Então, eu acho que se o Conselho Tutelar tiver uma boa estrutura, melhora muito. Eu prefiro que tenha um Conselho em Campo Morão e, de repente, a gente trabalhe o dobro e bem estruturado, do que ter dois Conselhos Capenga. Então, a gente agora voltou a ter gasolina, celular de plantão, a gente acredita que vai melhorar. A nossa presidente, a Vera Lúcia Zagotto, já esteve em contato com o secretário da Ação Social e a gente acredita que vai haver uma melhora nos próximos meses. Então, eu sempre digo, é melhor um Conselho bem estruturado do que dois Conselhos ou três Conselhos que estejam na mesma situação do nosso. municípios como Araruna, Piabiru, eles têm mais estrutura que nós e muito menos habitantes. Então, você vê, a gente está com quase 100 mil habitantes, sendo que o Conselho de Araruna, alguns conselhos aí da região, têm muito mais estrutura que nós. Qual o canal de contato com o Conselho de Tucumã? Quais as formas de contato? Olha, agora que nós temos novamente o celular do plantão, é 9125-6727, tem mais um 9 agora, né? Então, esse é para situações de abuso sexual, espancamento, situações que estejam ali. Ou seja, a situação de lesão corporal, a situação de risco da criança, ou está acontecendo ou está na iminência de acontecer. Então, a pessoa liga para o 9125-6727. E durante o dia, nós atendemos no horário comercial das 8 às 11h30, depois da 1h65, no 3518-4426.